Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Esse é um vídeo para falarmos sobre o livro Os Gregos de H.D.F. Kito. Esse é um livro que eu poderia dizer que é clássico para tratar sobre os clássicos. Ele trata sobre a Grécia Antiga, no seu período considerado mais importante para os estudiosos, pode-se dizer assim. É uma obra realmente fundamental, que é muito indicada. Desde que foi publicada pela primeira vez em 1951, ela sempre teve reimpressões por todo o mundo. Essa edição que eu tenho aqui é a edição publicada pela editora Armínio Amado em Coimbra em 1960. A primeira edição é considerada portuguesa. E foi publicada como parte da coleção Estudium. Essa coleção Estudium tratava sobre vários temas, como por exemplo, filosóficos, jurídicos e sociais. E dentro dessa coleção é que foi publicado pela primeira vez o livro A Vida Intelectual de Sertilanges. Com tradução do doutor Antônio Pinto de Carvalho, publicado em 1957. Então, nessa edição dos gregos, temos a tradução do inglês e do prefácio também com José Manuel Coutinho de Castro e a revisão da doutora Maria Helena da Rocha Pereira da Faculdade de Letras de Coimbra. Então, a obra em si vai tratar sobre vários aspectos importantes, especialmente com foco no modo como o povo vivia, nos aspectos de como se formou a cidade-estado ou a polis. E o autor lhe apresenta de forma clara, de forma direta, sem muito academicismo, sem muito vocabulário elaborado, de forma clara que qualquer pessoa que lê vai conseguir compreender a obra. E sem deixar os aspectos da veracidade de lado. Ele trata a Grécia Antiga de uma forma bastante interessante a abordagem, de forma que você pode ler se divertindo e ao mesmo tempo se informando sobre os gregos antigos. Então, é um livro realmente considerado base para quem está iniciando. No Brasil, não teve muita acolhida, uma vez que foi publicado pela editora Armênio Amado em Portugal, os brasileiros da época importavam o livro. E foi assim que eu tive acesso à obra, através de algumas pessoas que provavelmente importaram o livro naquela época e acabaram lendo aqui no Brasil. Então, não teve necessariamente uma publicação nacional, publicação brasileira. As edições que são encontradas aqui no Brasil em Cebos são de pessoas que acabaram importando naquela época o livro. Então, Os Gregos é uma obra muito interessante porque ele não trata os gregos como sendo uma civilização que foi bastante evoluída e que são excepcionais, etc. Na verdade, ele diz que era um povo considerado especial não por sua questão racial, por questão propriamente étnica, etc. Mas sim por características particulares que os gregos tinham e que isso os tornavam diferenciados, mas não necessariamente melhores. A questão toda é que eles tinham essas características especiais que revelavam culturalmente aspectos que não se encontravam em outros povos na época. E o autor deixa bem claro isso, nesse aspecto. Logo na introdução, pedimos ao leitor que aceite, por agora, com uma afirmação plausível, que numa parte do mundo que durante séculos tinha sido civilizada e em alto grau de civilização, emergiu lentamente um povo não muito numeroso, não muito forte, não muito bem organizado, que tinha uma concepção totalmente nova da finalidade da vida do homem e que mostrou pela primeira vez as possibilidades do espírito humano. Então, tinha aí um povo que não era necessariamente tão evoluído, mas que via particularmente a vida e o mundo de sua forma particular. E aqui na própria introdução, ele diz o seguinte, É do cimo da montanha que se aprecia o panorama, e os patífios são bastante iguais em toda parte, embora os da Grécia, ao que parece, raramente tenham sido tão insípidos como perversos. O que quer dizer? Que ele tratou apenas aqueles que eram vistos como os mais nobres, porque aqueles que não eram, não há necessidade de falar tanto, porque eles se igualam em todas as épocas. E ele tentou não idealizar os gregos, ele tentou idealizar o menos possível, tentando tratar os gregos antigos como seres humanos, como pessoas que erravam, que tinham suas falhas propriamente, mas que apresentavam aí uma cultura muito interessante e que deve ser ressaltada. Porque ele destaca aqui também no prefácio, na introdução, que os gregos foram os primeiros a desenvolver a poesia, a época, a história, o drama, a filosofia, com todos os seus ramos, desde a metafísica até a economia, a matemática e muitas das ciências naturais que tiveram aí com os gregos uma chance de ter uma ampliação de conhecimento nesse aspecto. Muito embora os povos anteriores também tivessem, os gregos tinham a escrita, de certa forma, ampliada e nos legou aí um grande conhecimento que pode ser explorado até hoje e estudado, como ele vem fazendo aqui nessa obra. Então, os gregos, é uma obra realmente base lá para você que quer iniciar seus estudos, para você que não tem nenhum conhecimento prévio sobre os gregos antigos, vale a pena. Então, você vai ter que procurar em cebos, em lojas de livros antigos, esse livro, os gregos, você vai encontrar e vai realmente apreciar bastante. É uma obra muito boa para quem quer iniciar os estudos na Grécia Antiga. Então, vale a pena procurar esse livro altamente recomendado aqui. Se você não achar em português, tem edições em espanhol, em alemão, em inglês. Também, em inglês até hoje é republicado e muito fácil de ser encontrado aí, por justamente ser uma obra recomendada em várias universidades fora do Brasil. No Brasil, infelizmente, não foi tão valorizado como deveria ser e eu acho que as editoras deveriam publicar essa edição da obra do Quito aqui no Brasil. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilha. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau. Tchau, tchau.